Salve rapaziada, é gameplay assim que a gente merece ver, é gameplay assim que a gente quer ver tanto no Airzone de PC quanto no Airzone Mobile e não duvide, no Airzone Mobile vai ser igualzinho você vai ver aqui agora né, e hoje nós vamos reagir a um recorde mundial que mais um brasileiro bateu aí tá ligado, meta, recorde é igual bronha, tem que bater sempre tá ligado, inclusive se você tiver desocupado aí pode colar em casa e bater uma pra mim, vou trocar minha tela aqui, espero já contar com o seu like tá ligado, tamo aqui no canal do DC Mago, tá ligado, da lenda, e eu não sei o que o YouTube tá fazendo que ele tá se desinscrevendo dos canais sozinho aqui né, e aí ó, world record 63 kills, e ele é brasileiro, tá ligado esse cara joga muito mano, muito, muito mesmo, tá ligado, vocês não tá ligado, e aí vamos de react aqui, beleza e aí tropa magão pegou o maior recorde mundial, e outra, solo vs squad no Airzone de PC você tem que ter um nível de gameplay altíssimo vou trocar minha câmera de lado aqui, pra não ficar na frente da facecam dele, beleza cara, é muito difícil você ver alguém do Airzone de PC, tá ligado, é, bater um recorde de kill e a pessoa jogar de mouse e teclado, tá ligado e aí tem os, os supostos ignorantes aí do Airzone mobile, tá ligado, ai controle, controle não tem, não tem vantagem se no PC, olha bem o que a gente tá, o debate que a gente vai entrar agora, se no PC já tem vantagem, você imagina no mobile, tá ligado aliás, deixa eu mostrar a tela aqui pro Rodrigo aqui, pra ele assistir também, tá ligado, cadê, 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 aqui aí bora, se no PC, eu vi, se no PC já tem vantagem, você imagina no mobile, mas beleza né, pra galera ignorante, não não, não tem vantagem, é a mesma coisa, tá ligado e tem outra, se for, se ele jogar com 12 automática, que eu duvido muito que o magão vai jogar de 12 automática se jogar com 12 automática, eu já meto o pé do vídeo é, aí infelizmente tem que falar com ele no privado aí, porque olha a velocidade que compra as paradas nossa, esse aí vem recebendo já, hein esse, esse virou camiseta um dos dois mais dividosos que eu vi na minha vida parei de atirar caraca, olha o tamanho daquele mapa ali do lado ah, ele é edição ó, armas que estão meta pulo M-out, pulo M-out é a maior meta que tem agora no Airzone e a WSP Swarm, tá ligado SMT, não tem nenhuma SMT que bata de frente com a WSP Swarm e nenhuma R, nenhum fuzil de assalto bate de frente com a pulo M-out, beleza só pra vocês saberem, vocês que vivem perguntando as metas aí nossa, que deletado é louco, olha isso olha isso, mano, a velocidade que ele faz os movimentos é demais eu nem vi esse cara aí, mano que isso digo eu, irmão você não tava explotando aí, filha da p... salve, Carlos Aranço, moço tchau, filho, esse aí esse aí virou camiseta, saudade outra camiseta, saudade não, eu faço minhas 20, 25 kills quando eu faço eu tomo Shadow Ban imagina esse cara que fez 63 nossa e essa aqui dos nopes dele nossa, bonita, né, mano é a serpentina essa aí olha lá, tem um lá embaixo e voa, ele não atirando de baixo pra não explotar a posição dele, cê viu o resto desse esquadrão no mapa boa caçada sete cartelando já aí foi um brrrrrazer, né nossa, o maluco joga muito, hein, véi eu acho, eu acho que esse cara jogou o Mundial de Warzone, tá ligado se eu não me engano, ele é do time do Lucasinho eu não tenho certeza se ele é do time do Lucasinho ou do outro time que jogou lá nossa, mano e o FPS dele, 300 300 de FPS um dia eu vou abrir live assim também fazendo em busca de recorde mundial o recorde é conseguir morrer em ah, o helicóptero, véi o helicóptero é perigoso o recorde é conseguir morrer rápido o recorde é morrer enquanto cai de paraquedas esse love tá promissor pra morrer daqui a pouco um cara de doido esse maluco é muito roubado e o cara falando, esse maluco é muito roubado e não é, olha a velocidade no controle, véi mas não, a galera do mobile fala não, não tem vantagem controle aí não tem vantagem nenhuma não tem não você tem o aim assist e você tem um controle que você pode jogar de 10 dedos nossa, olha isso, mano olha esse spray, olha isso olha a qualidade e ele não finaliza os quatro, tá ligado? você viu que aquela hora ele guivou do cara lá de baixo pra não matar os quatro ó ai meu amigo esse aí vai virar camiseta também, olha lá, saudade tchau até agora não pegou nem um cara de 12 automática, véi outra camiseta mais uma camiseta esse aí camiseta esse aí camiseta também ó um dozeiro aí, ó achamos um dozeiro de 12 automática, olha lá mais uma camiseta vai esperar o cara ir lá só pra pegar aqui, ó falei? eu faço isso aí direto também inclusive hoje eu fiz caralho, o cara tinha dois selfie ó o dozeiro virou camiseta o dozeiro graças a Deus dozeiro merece virar camiseta ó o spray do homem inimigo chegando na A.O você é louco, monaco é muito avançado demais até pra lutear você pode ver, é difícil ele errar o que ele pega de lute, tá ligado? camisetinha, ó mais uma camiseta e o dozeiro veio firme na missão, tá? ele já matou o 28 não, isso aí tamo com o que? 6 minutos de partida ele já matou o 29 30 agora, né? 30 30, já matou 30 caralho, o cara tava saindo o gás o cara de doze queria muito me matar ó, esse aí até desistiu falou assim não, deixa ele matar falou, não tem o que fazer se der o rush no cara só fica mais vergonhoso então deixa aí, mata vai, mago mata aí, vai o que é isso? pô, você tá louco? eu faria a mesma coisa eu tô falando eu tinha visto já esse lobby tava pra mim eu preciso de uns lobby desse aí nossa, que mentira nossa, que mentira Que mentira, digo eu. Eu não sabia que dava pra fazer isso aí. Nossa, tinha um cara ali e eu não vi, mano. Não, mas aí a gente vê que é o lobby dos sonhos, ó. O cara vai ver ele destruindo a Claymore aqui, ó. Ó, ele vai avançar, ó. Não atirou, o cara não atirou nele, tá ligado? Ó, ele vai voltar, ó. Quando o cara volta, ainda atira tudo errado ainda. Aí é o lobby, aí não é um lobby não, menino. Aí é, aí é um sonho. Ó a camisetinha agora, ó. Mais uma camisetinha. 36 kills já, hein. Olha isso, mano. Se é nóis, se é eu passando aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, ó. Ó, o cara tá deitado aqui debaixo aqui. Se é eu passando aqui, ó. Quando eu passei aqui, eu já tinha tomado tiro pra caramba. Agora aqui, ele voltou, ó. E o cara nem olhou pra ele, tá? O cara tá atirando na parede ainda, ó. 38 camisetas já. Hoje as estamparias chegam até orgasmo. Donde estamparia, chega até orgasmo numa play dessa. É muita camiseta que faz. Nossa, essa WSP também canta. Não, ele joga muito, mano. Mas esse lobby aí tá... Esse lobby aí tá... Tá easy, hein, mano. Só tá pegando o nego sem... Olha aí. Mano, os caras não tem... O botão de tiro dos caras tá tudo falhando. Nossa senhora, que... Ele entortou geral ali, hein, mano. Rapaz. 43. 43. Vai pegar ele. Nossa. O maluco joga muito, hein, velho O lobby, igual eu falei, o lobby não tá O lobby não tá difícil, mas também vai muito A habilidade do cara, tá ligado 46 camisetas, 47 Nossa Tá usando alpinista também Ele tá jogando de acelerado Alpinista, colete duas placas E alerta vermelho Alpinista também tá roubada essa vantagem, hein, rapaziada Você pula de lugar alto Assim, você não toma dano, tá ligado A camisetinha aí, ó Pega essa camiseta aí Um dozeiro apareceu Agora, finalmente Vante avançado Ó, eu Quando pego a conta de inscrito Pra jogar, não pego uns lobby desses Única vez que eu peguei foi na... Ah, isso aí virou camiseta Ô, louco, mano Caralho, mano Não acertou as balas O cara voltou ainda Mano, o cara tava ali, velho Que isso Atira no cara É jogo de tiro Você quer beijar na boca do cara Nossa, mano Que gameplay avançada Aulas e aulas, hein Correndo naquele aberto ali Eu tinha tomado umas 15 snipadas já Tá ligado E dois dozeiros de reverter Ou de haymaker Rebentando com tudo Nossa, filho Aí você brincou na brincadeira Pô, esse bagulho que ele faz E subir ali no negócio da tirolesa Quebra, hein, mano Olha, os caras tirou Tirou na hora certa ali O coquinho Senão já ia tomar Olha, os caras tirou Olha, os caras tirou Mais uma camiseta Já são cinquenta e sete, hein Aí, ó, aí isso Esse tipo de gente aí, ó Que usa essas duas automáticas aí Vai no CRAS Tá ligado? Vai no CRAS Porque no CRAS você tem que alegar que você tem algum problema Muito grave de saúde ou problema de cabeça Tá ligado? Quem joga de doze automática Pode ir no CRAS da cidade ali Que o CRAS vai atender, tá ligado? Quando você falar que joga de doze automática no Warzone Automaticamente o CRAS vai ser obrigado a te ajudar Eu preciso matar só um, guys Não! Que subiu? Se lo fui marchando, irmão Vamos! 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 Eu não uso VPN! Eu não uso nada! Você é louco! Ai, quantos mundiais, cara! Você é louco! Vamos, rapaziada! Vamos! Eu não uso VPN! Eu não uso nada! Você é louco! O cara jogou pra caralho, mano Você é louco! Esses gritos que ele tá dando aí Eu tinha xingado o meio mundo E a mãe de geral, Patora Quanta camiseta Pra você que não entende o porquê da camiseta Aqui, ó É a camiseta do 7 dias Aqui, ó É esse tipo de coisa aqui, tá ligado? A camiseta, ó Vira tudo camiseta, ó Samara Samara vira de pica que eu tenho, tá ligado? Vira tudo camiseta essa rapaziada aqui, tá ligado? E é isso, gente É assim que vai ser no Warzone Mobile Não vai ter jeito, tá ligado? A galera vai tryhardar também E você que usa controle Vai ter vantagem sim, tá ligado? Tudo nosso, nada dele Se você gostou desse react Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Comenta aí embaixo o que você achou E é nóis Se inscreve no canal do Mago também Vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Um grande beijo no seu coração Até a próxima e eu fui! Filho da chupa, essa dupla Romário Viola E quem sabe entrou Quero saber quem sou aqui Que aguentou Bobo B Flow do Megatron Até hoje eu não sei o que o xamã viu em mim